E aí, galerinha, vão no meu show hoje à noite? Hoje não, treta. Hoje tem Anitinha. Anitinha? Que isso? Comida em lava? Não, é uma cantora humana que tá fazendo muito sucesso. Não é possível! Uma cantora humana na minha terra, não! O que você falou? Eu vou comer mamão! Nossa, como eu amo mamão! Então tá, a gente tá indo, viu? Tchau, treta. Tchau, pessoal! Gente, tá lindo isso. A fauna veio. Nossa, ela é cantora também. Juju, fauna é o nome que se dá ao conjunto de animais próprios de uma região. Ah, tá. Achei que era uma mulher. Tudo bem, Ju. O show vai começar. Vamos lá. Um, dois, três e... O que aconteceu? Acabou a luz? Será que foi a fauna? Ih, alguém cortou os fios da caixa de força. Poderosa, luz! Quem gosta do meu show faz barulho! Aê, legal! Essa floresta aqui é minha! Quem não quiser, pode ir embora! A vida não é uma competição. Nesse mundo tem lugar pra todos. Gente alta, gente baixa, gente escamosa. A gente tem que aceitar que os outros também têm seu espaço. Ah, eu tô vendo que quem não tem espaço aqui sou eu! Desculpa o estrago que eu fiz no palco, pessoal! Não, não, você fica. Eu nem gostava muito desse palco. Prepara, poderosa! É tão chato ficar brigado e ser parado sem se falar. É tão chato olhar pro lado, não ter do bem pra conversar. Desculpa é tão fácil dizer, saber perdoar é tão bom, você vai ver. Não deixa a saudade apertar, me joga a tristeza pra lá. Assim a vida é mais bonita, mais colorida Igual não tem, ficar de mal é muito chato Por isso que é bem melhor ficar de bem. Assim a vida é mais bonita, mais colorida Igual não tem, ficar de mal é muito chato Por isso que é bem melhor ficar de bem É tão chato ficar brigado e ser parado sem se falar. É tão chato olhar pro lado, não ter ninguém pra conversar. Desculpa é tão fácil dizer, saber perdoar é tão bom, você vai ver. Não deixa a saudade apertar, me joga a tristeza pra lá. Assim a vida é mais bonita, mais colorida Igual não tem, ficar de mal é muito chato. Por isso que é bem melhor ficar de bem. Assim a vida é mais bonita, mais colorida Igual não tem, ficar de mal é muito chato. Por isso que é bem melhor ficar de bem. Tchururu, 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 tchurururu Tchururu, tchurururu Vamos ficar de bem. Um, dois, três e já! Um, dois, três e já!